A segunda parte do meu vídeo a respeito da crise econômica que vai se instaurar na China e que vai se espalhar para todo mundo como uma bomba nuclear econômica que vai nos levar a consequências imprevisíveis. Fome, certamente, desemprego, certamente, caos econômicos, certamente, quem sabe uma terceira guerra mundial. É possível. Quando você para para analisar a crise de 1929 nos Estados Unidos, você viu que aquela crise não foi criada pelo capitalismo, ela foi criada por uma outra coisa chamada metacapitalismo, ubercapitalismo, que é algo que eu não vou mencionar agora, você deve estudar por conta própria. Mas, resumindo, é a partir do momento que o capitalismo, que são pessoas concorrendo por um melhor produto, por um melhor preço e tal, em um sistema de competição, passam a se achar superiores a esse sistema de competição e passam a tentar dominar o mercado através de monopólio. Então, a crise de 1929 foi gerada pelo metacapitalismo, pelo ubercapitalismo, e não pelo capitalismo. E aconteceu quando a Bolsa de Nova York e a New Stock Deal começaram a ruir, despencaram. Aqui no Brasil, eles adotaram uma medida muito parecida com os economistas keynesianos, começaram a queimar o café para manter o preço do produto. A verdade é essa, o Keynes oferece um remédio, uma solução para a economia. Mas esse doente, esse remédio, está sendo administrado para um doente terminal, que certamente morrerá, e que nós só vemos a vida dele se estendendo através dos anos, e que vai explodir agora, nesses anos, com a bolha imobiliária chinesa. Então, Roosevelt propôs o New Deal, mas não foi o New Deal que salvou a economia americana. O que salvou a economia americana foi a guerra. Porque o que nós temos logo após a Segunda Guerra Mundial, o que nós temos logo após uma crise muito forte, onde as pessoas começam a passar fome, onde o desemprego impera, onde você tem uma economia descontrolada, as pessoas sem saber o que fazer, quando você tem esse cenário dantesco, esse cenário de caos, sempre aparece um salvador da pátria com uma ideia maravilhosa. E no caso, na Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que foi o canalha do Hitler. Então, quando uma crise muito grande acontece, o natural é que uma guerra muito grande aconteça, proporcional à crise que aconteceu. No caso de 1929, tivemos a Segunda Guerra Mundial, uma coisa absolutamente terrível, o holocausto, mas a crise que nós vamos passar agora é muito mais séria, é muito mais preocupante do que foi a crise de 1929. Porque todo o modelo econômico que o mundo adota, que é um modelo baseado em John Maynard Keynes, ele virá a ruir. O dólar hoje vale porque as pessoas ainda tentam um porto seguro, é a bull trap, tentam se esconder atrás do dólar, mas quando a economia chinesa implodir, certamente o dólar e a economia americana também implodirão. E eu não estou falando nada de profecia bíblica, isso não tem nada a ver com profecia bíblica, mas é simplesmente um cenário econômico inesorável para qualquer pessoa que se disponha a enxergar. Quando eu falava que a Petrobras iria ruir, todo mundo, você é um idiota, olha aí o pré-sal de vento em popa, nós temos o pré-sal. Quando eu falei que iriam cortar o seu Fies, você é um idiota, que vão cortar o Fies, olha tudo indo de vento em popa. Quando eu falei que seria insustentável esse modelo socialista do governo, olha como você é idiota, não pareço tão idiota agora, não é? Todas as pessoas que seguiram o meu conselho de colocar o dinheiro em dólar se deram bem. Agora o dólar virou um capital especulativo, agora o negócio é ouro para você se prevenir dessa crise que certamente virá na China e que trará certamente, isso você pode colocar aí como certo, a catástrofe mundial. Uma catástrofe mundial, uma crise econômica mundial jamais vista na história do mundo. Um holocausto econômico para o mundo todo. Mas isso não tem nada a ver com profecias bíblicas, eu não sei quando vai acontecer o apocalipse bíblico, isso nem me interessa, não me interessa morrer com todo mundo ou morrer isoladamente, não me interessa. Mas uma parte do que a Bíblia diz é certa, porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. E o que você deseja ouvir é certamente, ah não, esse negócio da China não vai acontecer, ah não, as coisas vão melhorar. Você quer que as pessoas digam que você é bonito e que as coisas vão melhorar. o que eu digo para você é que nós estamos cada vez mais próximos do apocalipse econômico mundial. E esse apocalipse econômico mundial vai gerar consequências que são imprevisíveis e que podem ser catastróficas para toda a humanidade. Se você pesquisar, você sabe. Se você estudar, você sabe. Para começar, comece lendo os livros do Ludwig Lachmann, do Ludwig von Mises, do Juan Rolo, para que você entenda um pouco. E se prepare, amigo, porque dias negros estão por vir. Não tenha ficado claro nesse vídeo quando eu falei a respeito do metacapitalismo, mas, de qualquer forma, esse não é o foco deste vídeo. Vou explicar isso em uma outra ocasião, em um outro vídeo. Em resumo, o metacapitalista é aquele cara que se vê acima das leis de mercado, acima das leis de oferta e procura e tenta todo tipo de ardil para estar acima do mercado, por cima do mercado, criando um monopólio só dele de poder, um esquema de poder. Então, nós vemos aqui no Brasil aquelas construtoras que estão sendo investigadas na Lava Jato, que criaram um conluio com o governo para se manter acima do mercado, acima da oferta e da procura e da competição. Você vê na Fundação Rockefeller, você vê na Fundação Ford, você vê nesse cartel de preços que nós temos aqui no Brasil na indústria automobilística. Mas isso é uma história para um outro vídeo. E aí Obrigado.